Senhor, eu quero ouvir você Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Vem comigo, vem Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Agora eu quero ver toda a garotada de novo Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Vem comigo, galera! Vamos lá! Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Pra sempre Bendito é o nome do Senhor 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 Bendito é o nome do Senhor